E aí, Agu Gomes, é uma mais foda que a outra, mano, graças a Deus Vamo que vamo Mina louca, mina, quando bebe Já que não quer me dar, então vem me deixa leve Foi quem falou que ela não dá, quem falou que ela não chupa Deixe ela começar a embrasar pra ver se eu não como essa mina maluca Porque ela chegou careta, deu papo na amiga que o bagulho é sério Tudo começa na vodka, depois termina no sexo Tudo começa na vodka, depois termina no sexo Foi quem falou que ela não dá, quem falou que ela não chupa Deixe ela começar a embrasar pra ver se eu não como essa mina maluca No skunk eu vou fuder e vou tacar nessa tchutchuca Toma perua, maluca Toma perua, maluca Toma perua, maluca Mina louca, mina, quando bebe Já que não quer me dar, então vem me deixa leve Foi quem falou que ela não dá, quem falou que ela não chupa Deixe ela começar a embrasar pra ver se eu não como essa mina maluca Porque ela chegou careta, deu papo na amiga que o bagulho é sério Tudo começa na vodka, depois termina no sexo Tudo começa na vodka, depois termina no sexo Foi quem falou que ela não dá, quem falou que ela não chupa Deixe ela começar a embrasar pra ver se eu não como essa mina maluca No skunk eu vou fuder e vou tacar nessa tchutchuca Toma perua, maluca Toma perua, maluca Toma peru, maluco